Estava eu descansando aqui e olha o que apareceu atrás da gente, duas tartarugas. Eu acho que dá pra gente comer, não sei. Se bem que eu estou aqui de Gigantoraptor e a gente é meio herbívoro. Eu tô ficando com fome, ó. Dá pra gente testar isso aqui. Chegar ali na tartaruga e ela já sentiu, ó, saiu correndo. Ó, tá voltando agora. Quer me intimidar. Mandou ali uma mordida. A outra tá mais pra cima, mas eu vou tentar pegar essa. Ó, tá correndo. Nossa, acelerou. Mordi. Consegui dar uma mordida. Aí. É, o casco é duro, né? Acho que vai cair, galera. Pronto, consegui. Vamos ver. É, não dá pra comer. Infelizmente. Uma caçada meio à toa aqui, mas a gente deixa pra alguns predadores que estão em volta. E a outra já tá mandando ameaça. Também, né? Eliminei a companheira aqui. Não sei se fazia parte da família. Eu acho que não. Bom, vou descer correndo aqui já procurar alguma coisa. Já que de fato a gente já sabe que a nossa dieta é herbívora. 100%. Achei que poderia ser onívora, mas não. Vamos ver. Isso aqui dá pra comer? Não, não dá. Vamos ir procurando. Ó. Escutei um barulho. O que é isso? Qual é? Eita! Nossa, me envenenou ainda. O que é isso? O bicho saiu da toca e já veio pra cima de mim. Sai! Tá colado, velho. Só porque eu sou um filhotinho? Ah, não. Agora tu vai ver. Ah, agora tu vai ver. Toma. Eliminado. Bom, agora o território é nosso. Tem um Latenivenatrix ali, ó. E ele já me enxergou. Também tô muito exposto aqui. Eu acho que ele escutou os gritinhos. Ó. Tá vindo pra cá. Vou mandar ameaça. Já mandei um grito pra ele. Tá vindo mesmo. Corre, corre. Corre que o bicho tá bolado. Eu vou entrar no meio do mato. O problema é que não vai dar pra dar um olé nele. Ele é um Latenivenatrix, né? Nossa, ele tá ali. Ele tá vindo atrás de mim. Você sabe, bicho, qual é? Nossa, pulei na água. Quá me quebrei, velho. Ele vai pular aqui. Será que ele vai me pegar? Vou tentar driblar ele. Olha, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui em cima. Amizade, amizade. Nossa. Pulou ele. Ih. Qual é? Toma, mordi. Tá vindo outro. Não. Tá vindo outro, velho. Aqui, aqui, aqui. Sai pra lá. Ó, eles estão chegando. Acertei? Nossa, eu me quebrei demais, velho. Caindo da... Ali de cima. Amizade, amizade. Por favor, calma, galera. Calma. Aqui, ó. Não precisa. Não precisa de violência. Sem violência. Nossa. Caraca, velho. Sem piedade. Embora a gente tenha sido devorado, eu até consegui crescer um pouquinho. Né? A gente já tá ali na metade, até. E... Tem um predador ali, ó. Ele tava esperando eu chegar perto pra me morder. Tem um alimento bem do lado aqui da casa dele. Já vou pegar. Aí, ó. Peguei. E já vamos engolir. Pronto. Mordei mais uma vez. Aí, ó. Ah, não. Agora não preciso. Vou deixar na frente da casa dele. Vamos pegar. Espera aí. Aqui, ó. Amizade. Amigo, amigo. Aqui, ó. Aqui pra ti. Pronto. Eu sei que esse território é perto da cratera. Então, a gente vai ter que ficar com os olhos atentos. Já que a cratera é um local bem movimentado. E ali na frente tem mais um ninho. Na verdade, uma toca, né? Não é bem um ninho. Se bem que é ninho também, né? Duas coisas é a mesma coisa. Ó. Seu correndo. Tá, né? Beleza. Vou só passar por ele já que não tem necessidade de eliminar. Acho que ele tá vindo atrás de mim. Não, não tá. Tô escutando passos aqui, ó. Bem perto. Quando vê, outros lá terem venatrix, né? Chega. De novo não. Vale lembrar que a gente é um giganto raptor. De certa forma, a gente é forte. E eu tô escutando passos aqui, ó. Ó. Tá atrás dessa pedra. Pelo menos, ó. Tem alguma coisa aqui, sério. Eu vou me aproximar do lago que tem na frente. Aí eu já vou tomar água também. Claro que é meio perigoso. Porque como eu falei, a gente tá perto da cratera. E até em volta da cratera é perigoso. E olha só ali, ó. Ah, são herbívoros. Ih, mas tem um conca aqui, ó. Ô, conca. É um conca filhote. Mandar amizade, amizade. Aí, manda amizade. Aí. Beleza. Pode passar aí, Aladar. Aquele ali parece um Aladar, sério. Vamos aproveitar, então, que eles expulsaram o concavinator filhote. Não, tem outro conca aqui, ó. Peraí que eu vou ficar... Ah, não. A conca tá aqui, eles nem expulsaram. E aí, conca, beleza? Tomar uma água. Aí, tá passando. Tá, ninguém quer confusão. Parece que tá todo mundo tranquilo. Eu falei que perto da cratera é cheio de bicho. E eu sabia que nesse lago poderia ter também. Geralmente tem. E, de fato, presenciamos aqui, ó. Dois Aladares e dois concas. E eu acho que aquele conca vai querer me pegar. Não, passou correndo pra lá. É, eu acho que eu tô dando bobeira demais aqui. Vamos sair correndo e deixá-los ali. Ainda bem que eu não cruzei com eles sozinhos. É que, de repente, com esses iguanodontes aí em volta, eles podem ficar meio intimidados. Sei lá. Eles podem, no caso, não querer atacar, porque talvez inicie um confronto até com os iguanodontes, mesmo tentando me pegar. Vai que dá uma mordida sem querer neles. E tá bem ali a cratera. Na nossa frente. Tá, eu vou deitar aqui, ó. Porque eu vou ter que recuperar um pouco. Não dá pra vacilar com essa estamina, né? Eu até poderia tentar descer por aqui, né? Mas, com certeza, eu vou tomar algum dano. É vivendo e aprendendo. Naquela hora, lá com os Latins e Venatrix, a gente... Basicamente faleceu de queda. Mas eu não vou tentar agora. Até daria, na verdade. Mas vamos deixar quieto. Arregou. O bom é que já passaram. Já até foram embora. Não tá os conca lá ainda. O problema é que essa passagem aqui, geralmente, cruzam alguns dinossauros. Ah, mas a gente já tá na adolescência, ó. Já tá chegando, pelo menos. Aí, ficaremos mais fortes. Felizmente, consegui passar pela cratera sem nenhum arranhão, o que é muito bom. Já consegui sair daquele laguinho também, então tá tudo certo. Agora, é claro, temos que ficar cuidando aqui pra não ser atacado na planície, já que também é um lugar perigoso. Não tanto quanto a cratera, mas... Vocês sabem, né? Vocês viram no lago. Acho que aqui dá pra deitar. No meio do mato, bem escondido. Baixar a cabeça. Pronto, invisível. Só tá umas penugens saindo ali. Só foi eu falar e apareceu um Mape. Será que ele me viu e ele tá esperando eu passar? Não, ele viria correndo na minha direção. Tem alguma coisa aqui? Eu também não posso voltar porque, sei lá, né? Vai que... Ó, ele tá deitado ali no meio do mato. Agora, se eu voltar, vou dar de cara com os conca. E se eu ir em direção ao Mape, ele vai me pegar. É o Mape, né? Eu acho que é. Ó, tá indo pra lá. Tá de costa. Vamos correr pra aquela direção. Acho meio arriscado, mas bora. Eu acho que ele não vai me ver. Tá de costa, ó. Perfeito. Assim ele não vai me enxergar. No meio dessas árvores, menos ainda. Nossa, eu acho que ele me viu. Ele começou a correr. Só que eu não sei pra que lado. Vamos correr pra cá. Ele começou a correr do nada. Me deu um susto. Mas já estamos no meio do mato invisíveis agora. Maravilha. Perfeito. Deu pra correr esse safado dele. Vamos girar aqui, ó. Agora sim. Tudo certo. Pronto. Aqui ele já não enxerga a gente mais. Só vou entrar mais no meio do mato. Pra garantir a camuflagem. Vai que ele aparece ali em cima, né? Daí ele me enxerga. Aqui ele já não enxerga mais, ó. Pronto. Perfeito. Já tá bem escuro também. O que dificulta pra ele? Ô, peraí, peraí. Nossa, tem um pequeno nemo aqui. Pindão. Eu acho que ele escutou o barulho dele deitando. Nossa, ele tá aqui do lado. Tá indo pra lá. Ele tá dando a volta pra ver se tem alguma coisa aqui. Por sorte ele não me enxergou. Nem eu consigo me enxergar direito também. Caraca, quase que a gente foi pego agora. Essa passou muito perto. Agora tá cruzando. Tá aqui, ó. Tá cruzando. Tá indo embora. Acho que foi. Aí foi embora. Beleza. Nossa, agora dá pra se levantar. Vamos lá. Se agacha. Quietinho, quietinho. Ninguém viu nada. E... Iniciar eu. Não! Já fiz a cara com o Mape, velho. E aí, Mape, beleza? Espero que... Espero que não seja o mesmo. Que ele tava tentando me pegar. Aí. Desistiu. Não veio, não veio. Beleza. Eu ia dizer que desistiu, mas ele nem tentou, né? Então não tem como desistir. Cara, agora... Nossa! Que susto que eu tomei ainda. Felizmente, tudo terminou bem. E é com essa visão que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho